Música Bem partinho da entrada do gueto Um terreiro de Angola e Gueto Mãe, Mayamba que comanda o centro Dono Oxum, dançando Oxóssi no tempo Lá em cima, no tamarineiro Maria da Picoca, joelha Em janeiro, no dia primeiro Terço, dono do terreiro Coque Dan, dalunda, mãe, banda 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 coque Coque E aí Seu simpia, santo sim que eu sei Da xixi, a vida, fica poeira Casa de batuque, toque na mesa Linda, santa e a sangra pureza Vira fogo, a traga, a traga se enxergue Vira no dedo da mata do jejo Traça a césar na pisada do peito Arrepia o corpo inteiro Coque Dan, dalunda, mãe, banda 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 coque Paz e água fresca Dan, dalunda, save Transcrição e Legendas por Tiago